parecia que estava tudo pronto para a viagem quando Zee e Chato apareceram com suas malas prontas o que? vocês também vão? nossa, assim este planeta vai ficar abandonado disse Cor, isso porque você não sabia que eu ia também comentei ué? e aquela história de só depois de 300 viagens acho que o meu lado da experiência venceu e vocês? disse Cor, para Zee e Chato pensamos que podíamos desenvolver outras formas de vida lá mesmo além de poder analisar a possibilidade da sua duração quanto tempo a vida consegue se manter disse Zee a participação de vocês vai ser muito valiosa falei todos se despediram e iniciamos a partida para um novo planeta sei que todos aprendem de imediato tudo que um o outro cria por meio da nossa mente mas acho interessante que cada um manipule um pouco a nave para que se sintam mais à vontade no caso de uma emergência sugeri o que aconteceria se houvesse um vazamento na nave? perguntou Sabiela prontamente respondeu Zee somos feitos de material diferente dos animais criados por nós assim, vamos conseguir resistir por um bom tempo antes que o pior aconteça e ainda temos o reparador que não esqueci de trazer ele consegue reconstituir qualquer parte do corpo que possa ter sido danificada disse Zee olhando para Xa que confirmou com a cabeça prosseguimos na viagem até o planeta e rapidamente chegamos deixamos Xa fazer a aterrissagem usando os desviadores não liberamos os vegetais e os animais da nave mas fizemos uma pequena redução da força gravitacional sobre eles aparentemente não sentiram nada de diferente saímos da nave e Xa nos perguntou sobre a pirâmide levei todos para que pudessem ver se havia ocorrido de gelo sobre a terra explicando no caminho sobre as placas a terra ficou úmida mas, cavando um pouco mais profundo dá para perceber que ainda há gelo falou o Roque, se cavucando a terra é, assim não vamos conseguir plantar os vegetais e mesmo que consigamos as raízes vão congelar e não vão conseguir absorver água nenhuma podemos fazer uma nova pirâmide mais alta que vai ajudar não só no derretimento mas também no maior alcance da área comentei então vamos começar logo enquanto os vegetais vão se adaptando dentro da nave disse Adam estava pensando se vamos explorar esse planeta seria interessante usarmos pequenas naves para transporte de até dois de nós enquanto vocês vão eu fico desenvolvendo um modelo disse Roque é mesmo na parte de trás da nave há todo tipo de material disponível mas em pouca quantidade divirta-se e fui com todos os outros para analisar o melhor local para a nova pirâmide tivemos de usar a nave para podermos deslocar os blocos de pedra e cortá-los no ar com nossa luz concentrada de partículas deixei dessa vez e fazer o serviço isso demorou um pouco mais porque era uma pirâmide um pouco maior em alguns dias desse planeta já tinha a nova pirâmide pronta e Roque já havia terminado três pequenas naves adaptei um pequeno aparelho com luz concentrada no caso de precisarem cortar algo mas lembrem-se da sua potência limitada criei um desviador mais fraco que consegue levantar pesos mas também com certa limitação coloquei um mini comunicador caso seja necessário não vão usar muita energia para não ficarem perdidos hein? quando a energia estiver em perigo de acabar um sinalizador iniciará pulsos para aqui na nave para a localização de vocês disse Roque alguém tinha de ficar para cuidar da base e ficou Adam Zee e Roque seguiram pelo centro do planeta em zig-zag analisando a composição do planeta água e outros compostos poderiam nos interessar fomos eu e Chat em outra nave na direção norte e os saberes para o sul a ideia era nós mapearmos todo o planeta e fizemos isso registrando tudo que encontramos além disso Roque havia deixado um espaço por debaixo de nossos assentos de modo que podermos levar algumas placas para uso no derretimento do sol só usaríamos em áreas planas para alcançar uma área maior que seria apenas para testes na região que exploramos mais ao noroeste de onde ficamos encontramos uma área ideal porém sem pedras no local como era apenas teste e nossa luz concentrada era mais lenta procuramos por algum lugar próximo com pedras e depois de algum tempo encontramos levantamos e cortamos só o necessário para fazermos pais de pedras altas paralelas com uma menor em cima fizemos pequenos pinos numa pedra e furos em outras para encaixe de uma na outra todo o conjunto dava uma forma de circular externamente dentro desse círculo colocamos outro grupo circular mas um pouco mais alto queríamos apoiar as placas da mesma maneira como nas pirâmides e conforme o sol se movia o conjunto de placas colocadas no círculo externo e apoiadas sobre as pedras do círculo interno mais alto refletiria sobre uma área de maior alcance com as poucas placas conseguimos encurvá-las com a luz batendo sobre elas o reflexo conseguia atingir quase meio círculo de um lado usamos somente as necessárias onde o sol efetivamente iluminava Zee e Roque fizeram algumas pirâmides com as placas com pedras mais fáceis de cortar mas os sabês não tiveram muita sorte quando retornamos Adam e os sabês que já haviam chegado já estavam separando os vegetais a segunda pirâmide permitiu uma penetração maior de água infelizmente alguns insetos e anfíbios não aguentaram engorrer Zee e Cha iam ter muito trabalho pela frente e aí e aí